Fala galera, estamos aqui em um grupo gigantesco de Indoraptores Saca só a diversidade de Indoraptors que estão aqui Claro que se tudo isso aqui estivesse no filme do Fallen Kingdom, provavelmente o Owen teria grandes problemas E bom, estamos nos reunindo aqui com todos estes Indoraptors para uma corrida épica E no meio da corrida a gente pode ser atacado e podemos atacar outros Indoraptores E o nosso objetivo, claro, é chegar simplesmente no final Vamos deitar aqui agora, descansar um pouquinho, esperar os outros Indoraptores chegarem E a gente já começa Olha só, pelo que parece irá começar Tá todo mundo aqui, um do lado do outro Opa, olha o cara do lado aqui Mandar ameaça para ele Beleza Vamos aqui se preparar E lembrando que temos o PVP no meio do evento Então esse começo aqui ninguém vai se atacar, pelo menos é a ideia E aí depois poderão se atacar aí entre os Indoraptores no caso Evento iniciado, vamos lá agora a toda velocidade Olha só, tá todo mundo correndo aqui Vamos tentar chegar pelo menos ali nos 5 melhores Todo mundo juntinho aqui, pelo menos esse começo é bem tranquilo, já que o pessoal não irá se atacar Só temos que ficar atentos que assim que começar o PVP, provavelmente os Indoraptores irão morder um ao outro Sair mordendo geral E vocês podem ver aí do ladinho no mapa aonde a gente tem que ir Primeiro naquele quadrado e depois no X O quadrado é logo aqui a frente e o X depois a gente só desce Só temos que tomar cuidado ali no quadrado por causa que tem Alossauros em volta Então temos que ficar atentos E eu acho até que a gente está quase chegando O outro pulou aqui, loucaço Ó, no meio aqui da floresta Eita nossa, PVP ativado, vamos começar a se morder agora Ih, rapá, já estou ouvindo até mordida Eu estou perdido aqui agora Espera aí, dobrando aqui Ok Acho que é aqui, ó Ali, estou vendo um Vou chegar correndo Tem um atrás de mim aqui, ó Eita nossa Espera aí, eu não quero ser mordido Ó o cara aqui do lado Ih, ele quase me mordeu Eu nem ia atacar ele Vocês viram? A gente tenta ser bonzinho até Eu até pensei em não atacar Nem atacar, na verdade E aí o cara me meteu uma mordida Estou vendo aqui o Indoraptor Toma, mordi ele Mordi ele também Mordi o cara que estava de bom ali, velho Coitado Passando para cá Nossa, quase quebrei a perna Ok Cruzando aqui Eu acho que deve estar rolando uma mordida Tem um cara atrás de mim Ó o cara atrás de mim ali Tá indo para cá Tô vendo ele Acabou de ir ali o Indoraptor Perfeito Já estou aqui no Checkpoint Não vejo nenhum Alossauro Tem um aqui vindo, aliás Correndo Vou dar amizade para ele Ó, passou aqui Beleza Acho que ele vai tomar água E aí depois seguir É Tá vindo agora Vamos lá Bom Eu poderia sair correndo loucaço Opa, passou outro Eita, nossa E eu sei que a gente vai ter que descer o rio aqui Na verdade O nosso objetivo é chegar no centro Que é logo a frente aqui Então daqui a pouco a gente acaba Basicamente Realmente Eu não encontrei nenhum Alossauro Então a gente está tendo um pouco de sorte até De certo modo Eu só acho que eu me perdi aqui Ah, está aqui o rio Beleza Vamos segui-lo Aí, dobrando aqui agora E a gente vai por aqui Depois descemos Eu acabei de escutar um Alossauro Ele está por aqui Eita, nossa Eu estou ficando cansado ainda Tem uma carcaça aqui? Não Tá, cheguei aqui no final E agora eu tenho que ir para qual direção? Eu sei lá Eu acredito que agora eu esteja indo pelo caminho certo Correndo aqui Vamos ver Tá, é para cá mesmo eu acho Muito bom Vamos indo a toda velocidade Só não posso me perder, velho Já estou me aproximando agora E tem um piscitaco aqui na minha frente Vou passar por ele Cruzando, correndo aqui Será que os Alossauros estão aqui? Ó, já estou enxergando ali os Indoraptores Ih, rapaz Vamos dar a volta aqui Eu acho que na verdade é uma boa ideia a gente curar Vou deitar até E aí depois Ir ali Porque se tiver Alossauro lá Eu não vou conseguir pular na pedra, né? Porque o objetivo é pular numa pedra Para a gente conseguir Né, ser o vencedor Mas eu acho que a essa hora Eu já sou um dos últimos Acabei de escutar um Alossauro aqui Uma respirada Uma cafungada Então eu vou ter que sair correndo Eles devem estar aí no meio do mato Vamos indo aqui Ó, estou vendo ali Ih, rapaz Olha só onde eles estão Tem um ali pelo menos Vamos passar correndo Ó, peraí Foi Ih, tem dois Eita, nossa Vamos driblar Vamos driblar Opa, opa Que drible eu dei, galera Olha o olé Você foi simplesmente demais Incrível Aqui pra ti, Alossauro Caraca Eita, pelo que parece Né Tivemos algumas perdas aqui Pelo visto Tem alguns que estão bem machucados Caraca, que olé que a gente deu Nos Alossauros Muito bom Alossauros draconianos Aliás Bom, vou ficar recuperando aqui agora E a gente espera E pelo visto eu fui lá o décimo Ou o oitavo Ou o nono Sei lá Horrível Tem um Indoraptor ali, ó O cara tá andando pro lado e pro outro Ele quer vir Coitado Ih, foram pra cima Corre, garoto Tá dando a volta E o outro vai pegar, eu acho Nossa, cercaram ele Esse aí não tem aquele drible Ronaldinho Eita, nossa Tá bem atrás agora Quase pegou Ele vai tentar saltar por aqui Pelo visto Ó, passou Tomou uma mordida que eu vi Ah, agora é a chance dele Ih, saltou Conseguiu Ah, ó o desespero Ó o desespero Ó o desespero Faleceu Coitado Ali tá ele, ó Ele tentou Tadinho dele Hippie Indoraptor aí, pessoal Nos comentários E bom, vamos ficar aguardando aqui Porque parece que vai ter uma batalha de alo contra Indoraptor Então vamos aguardar Conseguimos aqui então sobreviver E agora vamos tirar um x1 Na verdade um x20 Contra os alossauros Já tá ficando de dia também Vamos nos alimentar aqui E se preparar para a batalha Será que a gente irá conseguir vencer dos dois alossauros? Vamos ver, né? Tem bastante Indoraptor aqui em volta Vambora agora lutar contra estes alossauros Já começaram a mordê-los ali Tem um chegando aqui na nossa direção Ó Tá vindo aqui, ó Peraí Eu não quero atacar porque pode ser que eu acabe mordendo Os nossos amigos Opa! Ai, ai, ai Quase, galera Que eu acabei sendo mordido Beleza, vamos derrubar Caraca, veio o brancão reto em nós Tá chegando aqui Opa! Vamos girar Eu só tenho que tentar angular Ou chamar atenção, pelo menos Já tá valendo Aqui, ó Foi Vou pegar Toma Grudei Aí Consegui sair, beleza Dei algumas mordidas Já tá valendo Ó Ele vai vir aqui Vamos nos agachar E eu vou tentar pegar Um ângulo aqui pra acertá-lo Agora Ó os dois, ó os dois, ó os dois Mordi Quase me acertou Mordi Ah, não! O Indoraptor me acertou, velho Eu ia fazer uma fileirinha Eu vou ficar aqui no chão Eu poderia subir Para recuperar Mas eu não vou Eu acho que é muita desvantagem Pros alossauros Então eu vou Tentar Dar mais algumas mordidas Ó, tem um ali Que tá conseguindo colar Perfeito Vamos lá Tentar aqui um ângulo Vamos ver Como é uma mordida Dentro do Raptor Tá tudo bem A gente continuar Ó, tá vindo aqui Opa Giramos agora Caiu, beleza Ó, um se foi Agora esse branquinho aqui, ó Toma Toma Colei Colei Aí Vou derrubar Ó, vou derrubar Aí Mais uma Mais uma Aí Muito bom Acho que eu vou derrubar ele, galera Ó Não sai, cara Aí, derrubei Solado, praticamente Como pode existir alguém com esse poder? Muito bom Aqui pra ti, ó Aí Perfeito E bom, galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau